Hoje vou te ensinar a fazer a tão temida calda para o pudim, então fica comigo até o final para você aprender todos os detalhes. Na minha panela eu vou acrescentar uma xícara de açúcar, xícara de 240, você vai acender o fogo, fogo médio, até que ele comece a ficar assim ó, douradinho, ele vai começar a derreter e você vai mexendo até não ficar com nenhum grãozinho. Aqui eu tenho 50 ml de água, por que eu vou colocar água? Que é para esse caramelo não ficar muito puxa puxa, muito puxento, então você vai colocando de pouquinho em pouquinho e vai misturando sempre sem parar até que essa calda fique líquida como você está vendo e totalmente uniforme. Dessa maneira você pode colocar na sua forma e espalhar. Nunca use espátula de plástico, é sempre espátula de silicone, tá bom gente? Oitão de pau, aqui todo mundo tem em casa. Pode ver que essa calda de caramelo, ela fica bem firme, você pode colocar o seu pudim por cima tranquilamente. Essa minha receita de pudim eu já tenho aqui no canal e olha só gente, depois que eu desenformei como ficou um caramelo bem bonito, bem cremoso, apenas façam aí e me contem o que vocês acharam. Aproveita para se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Aproveita para se inscrever no canal e ativar no canal e ativar no canal e ativar no canal e ativar no canal.